Simplastique, tudo o que você precisa você vai encontrar aqui, inclusive tapeçaria automotiva, né Célio? Isso, tudo por interno do seu veículo. Parte de teto, as laterais, carpete, tudo, inclusive até pra banco você vai encontrar aqui tapeçaria automotiva. E falando em tapeçaria, que tal aí você montar também o seu sofá, trocar o tecido do seu sofá, você vai encontrar uma variedade de tecidos e cores também com preço promocional, Célio? Isso, espetacular. E olha só, pra você que precisa colocar aí uma poltrona na parte externa da sua casa, varanda gourmet e tudo mais, tem o Aquablock, que é esse tecido impermeável e também ele é colocado nas paredes. Agora, Célio, vamos descer lá pra mostrar o pessoal o resto da loja também? Vamos lá. Aqui na Simplastique você também vai encontrar, olha só, papéis de parede, né Célio? Isso, a pronta entrega e a partir de R$ 79 importado. Importado, viu gente? Pura qualidade pra você. E falando em qualidade, que tal você deixar aí o seu sofá, inclusive mais bonito, tem esteirinhas aí também pra você colocar os seus copos, manchar o sofá, né Célio? Isso, e tem também o porta, né, canetas, né, esse novo, nova esteira. Olha que legal, porta canetas também, super bacana. E olha só, gente, aqui do ladinho também tem tecidos pra você fazer a sua cortina. Você que quer, né, fazer a cortina ou se não comprar pronta, você também vai encontrar cortinas e persianas. O melhor, também tudo sob medida. Sem falar nos tapetes pra deixar a sua casa muito mais bonita. Isso, no melhor preço do mercado. Então, vem aqui pra Simplastique, qual que é o endereço, Célio? Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 412, esquina Caduco de Caxias, aqui na Vila Fátima. Telefone? 2468 8030. Simplastique, só chegar e estacionamento na porta.